Foi inaugurada em Itajubá, Minas Gerais, a primeira fábrica de transformadores elétricos de alta tensão do país. A única empresa do setor com capital 100% brasileiro. São equipamentos usados principalmente pelas concessionárias de energia elétrica. Para desenvolver a nova tecnologia, a indústria Baltor recebeu financiamento no valor de 50 milhões de reais do governo federal e do governo de Minas Gerais. A inauguração representa uma nova fase da indústria brasileira que prioriza a inovação para ganhar competitividade. Outras informações em www.mme.gov.br